Em ação, fim de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo, mais uma vez, tendo a oportunidade de assumir a liderança do Brasileirão. E, mais uma vez, tomando uma goleada. A segunda seguida do Campeonato Brasileiro. Tomou 4x1 de São Paulo e hoje tomou 4x0 do Atlético Mineiro, fora de casa. Isso é um absurdo, isso é uma humilhação. Isso não é Flamengo, isso não existe. Cara, já deu pra mim e pra maioria da torcida também, eu acredito. A gente tentou defender porque não tinha tempo pra treinar. Mas, pra mim, não tem como mais bancar o Domenech como técnico do Flamengo. Quem colocou ele tem que assumir que errou. Porque não adianta ter um ego aqui porque o Flamengo é maior do que tudo. Então, tem que assumir que errou, tem que mudar. Tem que mudar. O cara, mais uma vez, começou com o Gustavo Henrique, vindo de várias falhas já. E nada mudou, né? O Gustavo Henrique falhando várias vezes hoje. Primeiro gol dos caras numa falha grotesca dele. Ele que deu toque pro gol, né? Pra abrir o placar pra eles. Não tem como mais, gente. Não tem como defender. Ele fica revezando o Natan e o Gustavo Henrique no jogo. Aí depois bota o Tudor e o Léo Pereira em outro. Não tem regularidade. Não tem nada. Nada tá certo. Não tem como mais, gente. Tem que mudar as coisas dentro do Flamengo. Tem que mudar. Tá tudo errado. Um time que fez uma campanha espetacular ano passado. Esse ano passando por humilhações. E poucas peças foram mexidas, né? Do elenco campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Assim, no intervalo curtíssimo. E aí foram poucas mexidas no elenco, né? Até reforços. Mas, cara, tá aí a prova, né? De que não era qualquer técnico que ia conseguir fazer um trabalho maravilhoso com o elenco do Flamengo, né? E o Domi não tá conseguindo. O time não tem consistência. É um time mal treinado. Um time bagunçado, desorganizado. Os jogadores parecem também sem vontade, desestimulados. O cara escala mal. O cara parece que treina mal. O cara mexe mal. Demora pra mexer. Hoje ele já tinha que ter tirado o Gustavo Henrique logo que tomou o primeiro gol, cara. Tinha que ter mexido. Mas o Gustavo Henrique ficou até o final da partida, tá, gente? Ele continuou com o Gustavo Henrique lá. E aí o Uco, coitado. O excelente goleiro, tomando um monte de gols, sem ter culpa, né? São coisas que é muito fácil chegar no gol do Flamengo. Os caras dão uns toquinhos já para um gol. Porque o Flamengo é um time bagunçado, desorganizado. Uma defesa falha, tudo falho. Sem criação. A gente sabe que ainda tem desfalques, né? O Rascaeta ainda tá fora. Mas, cara, tá difícil. Tá difícil. Thiago Maia e Arão ficam batendo cabeça. Não se acertam os dois juntos. Então é bagunça o Flamengo. Tem que mudar as coisas lá dentro, cara. Tem que mudar. A mesma coisa é a renovação do Diego Alves. Tava tudo certo. Aceitaram a proposta. E aí volta atrás achando que não precisa do Diego Alves. Que isso. O Hugo é um excelente goleiro. Mas o Diego Alves é a nossa experiência. Era o melhor goleiro do Brasil até então. Até se machucar. Campeão da Libertadores. Campeão brasileiro. Tem a liderança. Organiza ali, né? O time ali na defesa. Porque se o Diego Alves não renovar. A gente vai ficar com o Hugo titular. E aí vai entrar o César, o Gabriel Batista. Quando precisar. Não é melhor ter o Diego Alves titular. E o Hugo depois. Como a outra opção. Até porque o Flamengo joga várias competições. Então tem espaço. Tem espaço pra eles dois. Então, na minha opinião. O Flamengo tem que renovar. Com o Diego Alves. Que é importantíssimo. Para o nosso elenco. Hoje, sim. Uma zona, né? O cara tirou Pedro. Tirou Everton Ribeiro. Ainda tomou gol depois disso, né? O Gabigol voltando. Mas não tinha o que fazer. O Flamengo já estava tomando uma surra. O que o Gabigol ia fazer com ele tirando o Pedro e o Everton Ribeiro? Difícil. Pra mim já deu. Não dá mais. Acabou a paciência. Tem que mudar. Tem que trocar as peças. Trocar de treinador. Porque, cara. Humilhação, gente. Humilhação que o Flamengo está passando. Tem que respeitar o Flamengo. Não pode uma coisa dessa acontecer. A gente vai jogar mata-mata agora quarta-feira contra o São Paulo. Primeiro jogo no Maracanã. Que isso, ó. A gente tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. A pior é do Goiás, que é o lanterna do Campeonato. E a segunda pior é do Flamengo, brigando lá pelo título. Se não mudar, não vai arrumar nada esse ano. Vai ser uma temporada, ó, jogada no lixo. Por ego. Porque não assumem que erraram e não querem mudar. Tem que respeitar o Flamengo, sim. O Flamengo é maior que todos. O Flamengo é maior que todos os jogadores. Maior que todos os dirigentes. Nossa história foi escrita e a gente quer continuar fazendo história. Então, pra isso, vamos abrir os olhos. Vamos mudar. Enquanto é tempo. Não adianta depois querer dar entrevista e falar assim Nossa, mas o Flamengo já ganhou tudo esse ano. O que é que vocês querem mais? A gente quer continuar ganhando todos os jogos. Não adianta falar Ah, mas o Flamengo ainda tá vivo. Desse jeito, não vai continuar vivo em competição nenhuma. Como é que é passar de fase de mata-mata assim? Copa do Brasil, Libertadores, é mata-mata. Com esse time mal treinado aí, não dá rumo a nada. Então, vamos mudar enquanto ainda é tempo. E mais uma vez eu vou repetir aqui. Respeitem o Flamengo.